Já imaginou como seria mais fácil a nossa vida se a gente tivesse um manual de instruções do ser humano? E se eu te contar que você tem um, mas talvez não esteja usando, seria muita surpresa para você? Eu sou Rosana Dinebier e se você ainda não acompanha meu trabalho, eu te convido a me seguir no Instagram e também se inscrever no meu canal do YouTube, porque a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto. Esse manual de instruções que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, não é como aquele manual típico que você conhece, que é o mesmo para centenas, milhares ou milhões de produtos que são produzidos em série. Porque assim como você tem a sua digital que é única, o seu manual de instruções também é único. Mas ele existe e não é tão difícil assim da gente conseguir acessá-lo. Esse estudo, ele vem de um psicanalista austríaco, William Hyde. Como eu sou apaixonada por entender o ser humano como um todo, por entender o funcionamento da mente, do corpo e pelo desenvolvimento humano, eu conheci os estudos desse psicanalista. Isso abriu muitas portas para mim, esclareceu muitas coisas e inclusive me fez entender e compreender o meu funcionamento e o funcionamento de todas as pessoas que convivem comigo, além de me dar a capacidade de ajudar ainda mais os meus clientes, os meus alunos e os meus mentorados. William Hyde foi um psicanalista, médico e ele estudou diretamente com Freud. Uma das grandes sacadas dele foi perceber que o corpo de uma pessoa revela o seu mundo interior, revela os seus sentimentos, o tipo de personalidade que ela tem, os conflitos internos e até os desejos que ela sufoca. É possível identificarmos a personalidade, o caráter, como ele chama, estampado no jeito da pessoa, no corpo da pessoa. Hyde soube ler isso como ninguém e deixou disponível esse conhecimento, que mostra até o que a pessoa esconde de si mesma sem que ela tenha controle sobre isso. No ano de 1939, ele foi morar nos Estados Unidos e como as suas ideias eram muito revolucionárias, eram muito perigosas para aquela época, Hyde sofreu uma perseguição política norte-americana que dizia que as ideias dele sobre política e sexualidade eram muito subversivas. No ano de 1957, ele foi preso por causa dessa perseguição e no mesmo ano, ele foi morto na cadeia. Foi um homem extremamente corajoso e nos deixou um legado. Todo mundo que estuda Hyde acaba falando dele com muito carinho. Hyde definiu cinco traços de caráter e esses cinco traços são formados desde a gestação até os cinco anos de idade. Esses traços de caráter têm a capacidade de mostrar exatamente como nós somos, como nós funcionamos, como nós pensamos, como nós agimos, como nós sufocamos determinados sentimentos e o medo das coisas que a gente tem e de que coisas a gente tem medo. E o mais interessante é que essa personalidade, esse caráter não se muda. Você pode oscilar entre os caráteres, mas não tem como mudar. Você pode curar o trauma que te levou a ter esse caráter, mas não tem como mudar o seu jeitão de ser. Por isso é muito importante a gente entender como a gente funciona, para a gente conseguir lidar com isso de uma forma mais saudável, sem ficar a vida inteira brigando conosco mesmo pelas nossas dores e inclusive reprovando o jeito como as outras pessoas agem. Então vamos entrar um pouquinho nos traços de caráter. O primeiro traço, ele deu o nome de esquizóide. Eu peço que você não se assuste com os nomes, porque são os nomes científicos. O esquizóide nós podemos chamar também de criativo. São aquelas pessoas que têm um corpo mais comprido e mais fino. Essas pessoas têm muita energia na cabeça. E a sua maior dor é a dor da rejeição. É o medo de ser rejeitado. O traço esquizóide se formou na gestação até mais ou menos a segunda semana de vida. Todas as vezes que a mamãe que estava ali carregando esse bebê na barriga sentia que ela tinha algum problema, que ela tinha algum tipo de medo, de receio sobre essa criança, sobre essa gestação, sobre como sustentar essa criança, sobre como seria a vida dela após esse nascimento, naqueles momentos o corpo dela se contraía e parava de enviar tanto sangue para o útero. Então o útero ficava mais frio e se tornava um lugar desconfortável para o bebê. Duro, frio e desconfortável. E aí o que acontecia é que toda vez que essa criança que estava ali dentro da barriga da mamãe se mexia, a mamãe lembrava que estava grávida e aquela preocupação voltava. E aquele lugar de novo ficava duro e frio. O que essa criança entendeu é que seria mais confortável ela ficar quietinha ali dentro, sem incomodar ninguém, porque assim ela também teria mais conforto. Então essa criança se desenvolveu com mais energia na cabeça, deixando um corpo apenas para sustentar a cabeça. Quem tem o traço de caráter esquizóide predominante, é uma pessoa que gosta de ficar no cantinho dela, que não gosta de ser incomodada e que também não gosta de incomodar ninguém. E sempre vive com o medo de ser rejeitado. Mas assim como todos os traços têm os seus medos, as suas dores, todos os traços têm também os seus recursos. E como eu falei anteriormente, um dos principais recursos do esquizóide é a criatividade, justamente por ter muita energia concentrada na cabeça. Antes de continuar, eu quero te dizer que todos nós temos os cinco traços de caráter. O que acontece é que esses traços de caráteres predominantes são formados pelos traumas maiores que nós armazenamos lá até os cinco anos de idade. Então, por isso, nós vamos ter o nosso corpo moldado de uma determinada forma e todo mundo vai ser diferente. Nós podemos ter dois ou até três picos de traços de caráter, mas nós temos todos impressos em nós. E nós podemos oscilar entre todos eles e, principalmente, se nós soubermos como usá-los, nós podemos escolher usar as nossas habilidades nos momentos certos e do jeito certo. O segundo traço de caráter formado é o traço oral. O oral se formou lá no período da amamentação. E no oral nós podemos ter dois tipos, que é o oral da falta ou o oral do excesso. Como assim? Quando a criança chorava porque ela tinha fome, por exemplo, ela ficou sem o que ela realmente precisava. Ela entendeu que ela não mamou o suficiente, que ela não teve tudo aquilo que ela queria. Então, ela sentiu muita falta. Já o traço de caráter oral pelo excesso é aquela criança, aquele bebezinho, que tinha demais, mas não exatamente aquilo que ele precisava. Imagina você que o bebezinho está lá chorando porque ele está com sono e a mãe vai lá e dá leite para ele. E o nenê continua chorando porque ele está com sono e não consegue dormir. A mãe ou qualquer outra pessoa pega essa criança e leva para passear e começa a brincar com ele. Então, o que acontece? Se dá de tudo para essa criança, mas não aquilo que ela realmente está pedindo. E como ele não sabe falar, ele só sabe chorar para se expressar, ele acaba sentindo o que ele teve em excesso, mas aquilo que ele realmente precisava também faltou. E o traço de caráter oral é caracterizado pelas pessoas mais arredondadinhas, mais fofinhas, mais gostosinhas. São pessoas molinhas, que dão vontade de tocar, que dão vontade de apertar a bochecha. E a maior dor de quem tem o traço predominante de caráter oral é o medo de ser abandonado. Já o maior recurso de quem tem o traço de caráter oral predominante é de ser um ótimo comunicador. Essas pessoas geralmente gostam de falar com você, tocando em você, apertando, abraçando. Gostam muito de estar perto, gostam muito de carinho, de toque, de aconchego, de colo. Justamente porque existe esse vazio tão grande ali dentro, mesmo que a pessoa seja gordinha, mas é como se esse vazio precisasse ser preenchido o tempo todo, com carinho, com comida, inclusive com vícios, como cigarro, ou qualquer outra coisa que ocupe a boca. O terceiro traço de caráter é o psicopata. Lembra que eu falei? Não se assuste com os nomes. Não é o psicopata que você vê nos filmes ou nas séries de televisão. Embora esse tipo de psicopata também tenha sua origem na mesma época. O traço de caráter predominante do psicopata se forma no momento em que a criança começa a ter interação com o mundo, que ela percebe que, se ela faz alguma coisa bonitinha, ela é aplaudida. Então ela só consegue se sentir amada se ela realmente fizer algo incrível. É muito comum nós vermos os pais quererem mostrar os seus filhos como troféus, pedindo para que cantem uma musiquinha, que toquem o pianinho, que façam alguma gracinha, alguma coisinha bonitinha e todo mundo dá risada. E se essa criança não faz isso que os pais estão pedindo, ela tem a reprovação dos pais. Então ela entende que para ser amada, ela precisa sempre fazer algo em troca. A maior dor do psicopata é a manipulação. E o tipo de corpo é aquele que tem um formato triangular, que é maior em cima e menor embaixo. Então é muito comum nós vermos pessoas que têm as costas largas e vai afinando na parte de baixo, ou até mesmo no rosto, um formato bastante triangular. E não podemos deixar de falar do maior recurso do psicopata, que é a arte de inspirar pessoas, de liderar. E também pode ser um ótimo negociador, porque consegue ser bastante articulado. E aí nós vamos para o quarto traço de caráter, que Heidt chama de masoquista. Mais uma vez, não se prenda ao nome, é apenas um nome científico. O masoquista se forma no período do desfraude, quando a criança começa a usar o banheiro, usar o pinico. O que geralmente acontece é que uma das pessoas responsáveis por essa criança incentiva ela a ficar sem fralda, e outra pessoa acaba punindo ela ou humilhando ela por fazer as suas necessidades nas calças. Geralmente por fazer cocô nas calças. Então quando se forma um trauma muito grande nesse período, nessa fase, essa criança entende que ela precisa segurar tudo dentro de si para não fazer merda, literalmente. Como essa criança ainda não tem um controle dos esfínteres, ela acaba segurando esse cocô com o próprio bumbum. Então são aquelas pessoas que têm um formato mais quadrado, que têm um corpo mais pesado, e diferente do oral que é fofinho e é macio, o masoquista tem uma musculatura mais dura e geralmente tem aquele bumbum para dentro. A maior dor do masoquista é a humilhação, justamente porque foi isso que aconteceu nessa fase. Mas ele também tem um grande recurso que a gente pode até chamar ele de solidificador, porque ele consegue prestar atenção nos detalhes e geralmente são pessoas extremamente fortes. Depois disso, nós vamos para o quinto e último traço de caráter que se forma, que é o rígido. Esse traço se forma quando a criança começa a descobrir a sexualidade. Entre os 3 e 5 anos de idade, é que a criança começa a ter sensações, que ela começa a se tocar, que ela começa a se descobrir. O traço de caráter rígido se forma porque a criança começa a perceber o mundo em pares. Então, se for uma menina, por exemplo, ela entende que tem a mamãe e o papai. E geralmente os pais tratam a menina como a princesinha do papai, a namoradinha do papai. E quando ela chega nessa idade, ela percebe que o papai trata ela daquela forma, mas ele vai para a cama com a mamãe à noite e ela fica sozinha, ela fica de lado. Então, ela se sente traída pelo próprio pai naquele momento. Não confunda as coisas. Essa criança não está pensando em sexo. E se for um menino, esse menino é apaixonado pela mãe. Porque o primeiro amor das nossas vidas é para a menina o papai e para o menino a mamãe. E da mesma forma, ele vê que a mamãe vai dormir com o papai à noite e ele fica sozinho. Não necessariamente são os pais biológicos. É aquela figura que a criança tem como pai e como mãe. Então, por esse sentimento de traição, você já pode imaginar que essa é a maior dor de quem tem o traço de caráter rígido predominante. Quem tem esse traço predominante tem um corpo mais sensual, tem curvas, geralmente tem um bumbum arrebitado, tem uma cinturinha bem definida e carrega dentro de si muita energia sexual. E como maior recurso, é a capacidade de ser proativo, de ser um realizador. E aí, você já conseguiu se identificar um pouquinho com algum dos traços de caráter? A gente ainda vai falar muito sobre esse assunto e nos próximos vídeos eu vou explicar um por um, dando mais detalhes, mais aprofundados, para que você possa se identificar cada vez mais e entender como você funciona. E além disso, entender como as pessoas que convivem com você funcionam, qual é a dinâmica de vida de cada um, para que a gente possa aceitar a gente como nós somos. Inclusive, a gente vai falar sobre por que determinados tipos de pessoas não conseguem emagrecer, o que é necessário para emagrecer, se realmente é possível emagrecer, por que pessoas têm mais propensão à traição do que outras, por que determinados tipos de pessoas vivem na mentira e não conseguem sair dela. E só reforçando o que eu falei lá no início, nós temos todos os traços de caráter. O que define os nossos traços predominantes é a intensidade dos traumas que nós vivemos em cada situação, em cada época, referente à formação desses traços. E se você gostou desse assunto, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, lembre de me seguir no Instagram, Rosana Dinebier, e se inscrever também no canal do YouTube. E deixe aqui a sua pergunta, o seu comentário, para eu saber quais são as suas dúvidas sobre isso, que eu vou procurar trazer temas específicos para esclarecer as dúvidas de todos vocês. Um abraço e até mais!